MÚSICA 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 Vai, 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 vai Não há mais gente, oh não Não há mais gente, oh não Tá tudo em frente da televisão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nas salas de visitas Onde cochilam os coronéis Passeiam pelo espaço Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10 Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não há mais gente, oh não Não há mais gente, oh não Tá tudo em frente da televisão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nas salas de visitas Onde cochilam os coronéis Passeiam pelo espaço Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10 Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10 Vai, 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 vai 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 Obrigado.